Olá, família TV Foco! Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. E eu trago aqui pra vocês uma atualização do estado clínico do Faustão, tá, gente? Pegou todo mundo de surpresa aí nesse último final de semana, tá? O estado clínico do Faustão. Eu vou passar aqui todos os detalhes pra vocês. Chegou uma notícia chocante, né? Surreal que a gente vai debater, a gente vai discutir aqui. Eu conto muito com a participação de vocês. Deixe o seu comentário, tá bom? Quem não me conhece, eu sou o Diego Laureano. Tô aqui no TV Foco, sempre trazendo novidades pra vocês de tudo que acontece no mundo dos famosos e da televisão, tá? Então vai deixando o seu like aqui, que isso ajuda muito, muito mesmo o nosso canal, tá bom, gente? Pra quem não sabe, a gente já atualizou ali na última semana, né? Falando da internação do Faustão, que estava há 15 dias já internado pra fazer ali uma preparação pra um transplante, né? Do coração, tá, gente? A informação que chegou na noite do último domingo, dia 20, foi do hospital israelista Albert Einstein, né? Em São Paulo, que divulgou um novo boletim médico sobre o estado clínico do apresentador Fausto Silva. Faustão encontra-se sob cuidados intensivos e por causa do agravamento do quadro, ele precisará ser submetido à cirurgia de transplante cardíaco. Ou seja, né? No momento, o Faustão, ele está em diálise, né? O processo de filtração do sangue utilizado pra eliminar o excesso de líquidos e as substâncias tóxicas que fica ali no corpo, né? Além disso, o comunicador conta com o auxílio de medicamentos pra ajudar na força do bombeamento do coração, tá, gente? Então, de acordo com o comunicado, o Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, que é regida pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. A instituição leva em consideração para definição da priorização o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso. Ou seja, né? O Faustão deu entrada na unidade de saúde no dia 5 de agosto pra tratamento de uma insuficiência cardíaca, o que vem sendo acompanhado ali desde 2020, tá? Os médicos Fernando Bacal, cardiologista do hospital, e Miguel Sendroblo Neto, diretor médico e serviços hospitalares da unidade, que assinaram esse comunicado ali, esse boletim médico do Faustão, né? Dando ali a satisfação pra imprensa, pro público, pra todo mundo em geral ali, sabendo do estado clínico do apresentador, tá bom? O Flávio Rico, que é o colunista do R7, ele afirmou ter conversado com o Fausto Silva neste domingo, tá? E ele se mostrou bem disposto. Faustão assistiu e comemorou até a vitória do Santos contra o Grêmio pelo Brasileirão, escreveu ali o jornalista, dando maior tranquilidade ali aos seus fãs, né? Ao público em geral, tá bom? Agora uma informação, uma notícia chocante, que chegou nesta segunda-feira, tá, gente? Nesse dia 21 de agosto de 2023, foi que o Faustão, ele já está sim incluído na fila de transplante do SUS, mas pasmem, gente, ele pode esperar de 12 a 18 meses por um coração. As informações são divulgadas pelo Hospital do Coração. Segundo a instituição, atualmente 40 mil pessoas aguardam pelo órgão no Brasil. O tempo de espera, né, como eu já relatei acima, o tipo sanguíneo, enfim, depende da gravidade do caso, mas também outros fatores são levados em consideração pra ter ali prioridade na fila. Além da gravidade da doença, crianças têm prioridade, sejam elas doadoras ou receptoras do coração, tá, gente? Então, assim, é uma situação delicada, né, se a gente entrar nesse contexto do Flávio Rico, falando que o Faustão está ali conversando, tá tudo bem, tá instável. A gravidade entre esses 40 mil pessoas que estão na fila, o Faustão se encaixaria em qual grau ali, realmente, pra poder ter essa prioridade, também tem esse ponto ser especificado. E dessas 40 mil pessoas, tá, gente, quantas delas são crianças ali que vão ter a prioridade do Faustão? Aí já tem uma pesquisa que eu mesmo fiz aqui, justamente pra passar pra vocês, né, de acordo ali, divulgado também pelo Hospital do Coração, que, gente, a comercialização de órgãos humanos, tá, eles são considerados uma prática ilegal. Então, realmente, tem que seguir ali a fila do SUS. E mais de 90% das cirurgias são realizadas pelo SUS, ou seja, o Faustão está ali entre os 10% que é feito numa clínica particular. Por quê? A maioria dos planos privados de saúde não cobre esse tipo de tratamento, né? O custo, gente, pode variar ali de 4 mil reais até 70 mil reais pra fazer ali o transplante do coração, tá bom? Mas o Brasil, ele tem o maior programa público de transplantes do mundo, tá? Então, a boa notícia é que essas 40 mil pessoas ali, se Deus quiser, né, vão ser assistidas. Muita gente na fila, com certeza. Mas o Brasil, ele tem, sim, uma consolidação realmente em fazer transplantes, tá, gente? Então, a gente fica aqui torcendo, né, todo mundo aí em oração pra melhora do quadro de saúde do Faustão. É um grande comunicador, um ícone da TV brasileira, tá passando por esse momento delicado ali. A gente vem aqui deixar vocês atualizados sobre o estado clínico dele. Qualquer notícia, né, qualquer atualização, a gente traz aqui pra vocês. Ontem o Aron Tura, ele já colocou aqui falando, informando nos shorts do YouTube do estado clínico dele. Hoje eu trouxe essa atualização ali do caso, que o Faustão já está incluído, sim, na fila. E que tem aí essa espera, essa gravidade, essa notícia chocante de 40 mil pessoas na fila. O que dá ali o equivalente, gente, até 18 meses de espera. Então, assim, é muito tempo, né? Então, nos resta ali, independente da sua crença, né, do seu credo, da sua fé, todo mundo mandando energias positivas ali pro Faustão. E pra essas mais de 40 mil pessoas também que estão ali na fila, né, gente? Infelizmente, assim, saúde foge do nosso controle. Então, nos resta ali pedir a nossa fé, né, pedir ao Pai do Céu que abençoe os médicos que ali ajudam também, que auxiliam, e que o Faustão e mais esses 40 mil pessoas que estão ali na fila de espera consigam ali ter o transplante de coração concluído com sucesso, tá bom? Coloca aqui seu comentário, né, coloca aqui o que você tá achando dessa situação, enfim, expõe. Você conhece pessoas que estão na fila também do transplante do coração? Compartilha aqui com a gente, é muito importante ter o seu comentário aqui, tá? E não deixa de dar o joinha, aquele like, que ajuda muito o nosso canal. Eu volto com vocês hoje a partir das 2h15 da nossa transmissão ao vivo, tá bom? Pra detalhar aí sobre isso e muito mais que aconteceu nesse último final de semana. Fica com Deus, tá? Mega beijo e até daqui a pouquinho. Tchau!